A garrafa Um burotinho aí, ó Bora, bora Tá vindo o carro lá atrás, ó Pronto Bora, bora, bora Isso aí, toma boa Tchau OK Vigiva da Chafá Yarco Vigiva da Chafa Yarco Vigiva da Chafá Se inscreva no canal. 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 E aí? Vamos controlar. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 A gente pega assim. Eu não estou jato mais assim que a gente fica em inglês. Tem que realizar o botão para enlotar. Tem que realizar o botão para enlotar. Tem que realizar o botão para enlotar. Aqui, aqui. Vamos. A distância de um pra outro é de 100 metros. O que fica aqui não pega na mão, pelo menos é que sai numa estrela aqui na final. Dá pra pegar aqui na entrada do borô antes de ficar aqui. Muito bom, eu tô pegando o botão. Tá pegando o borô, arroz, brudinho, bebê. Tá pegando o borô antes de ficar aqui. 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 Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL